Vamos dar uma olhada Se tiver seco Deu falta A grande maioria das pessoas coloca essa programável aqui no meio, aqui no console Só que, cara, eu já usei também Só que se não for colocar pra ela, porque você vai querer ver que na hora que tá passando, acho que ponto que tá É horrível, cara, que atrapalha demais Esconde no porta-luz, que olha eu Ou bota logo na carona do carro aqui Ela na carona aqui é boa Nós temos um problema aqui, ó Ó, eu tenho aqui 403, 07, pressão de combustível E a pressão vai ganhando conforme a A rotação e a pressão Aqui começou a cair pressão, ó De combustível, ó Aí o carro deu uma emagrecida Significativa Aqui de novo Foi a hora que foi que deu falta Então Deixa eu ver se eu acho um ponto aqui É... pode ser, tá? O que que tá secando o copo Vamos ver aqui, ó Aqui eu tenho 0,5 de turbo E 4 de pressão de combustível Aí a pressão de combustível despenca Vou dar um zoom aqui Ó O meu pico de pressão de turbo Eu tô com 4,3 E eu tô com 0,1 bar de pressão Aqui tá legal Aqui foi distracionando Dá pra ver que a A rotação subiu de vez Ó Aqui, ó Aqui, ó Eu tô com 1,5 E 4,5 de pressão de combustível Só que ele começa a perder aqui, ó Enquanto o carro vai subindo Outro ponto aqui, ó Ó Distracionou Dá pra ver que ele subiu de vez A pressão de turbo Ó A rotação foi lá no talo, ó Ups Ó Aqui eu tenho 4,6 60 de pressão de combustível Tá boa a pressão aqui Mas aqui, ó Ó Ó O carro crescendo e a pressão caindo, ó Ó Ó a pressão caindo Ó A diferença Dele aqui, ó A pressão de combustível aqui, ó Vem Linearzinho, ó A voltagem tá um volt e ponto 3 mais baixo Ele tá baixa a voltagem lá atrás Além do copo ser pequeno, né Então É mais voltagem, sabe? Porque chega lá no 4,7 ali Ele começa a Despencar, despencar, despencar Daí a malha entra corrigindo É De cara fazer a A elétrica, né E Também depois fazer a Linha de combustível nova E Botar um copo maior ali também E tá chegando pra FuelTech FuelTech Tá chegando isso aí pra ela E lá na frente, ó Tá saindo da A bateria Lá no alternador Deixa eu pegar aqui Aí é bateria com alternador, tá? Então você viu, ó Só aqui no caminho Perde uns 0,3 volts Lá pra dentro Lá pra dentro Mais um tanto Tem que ser visto isso tudo Só aqui nesse caminho aqui, ó Acaba aqui, ó E Chegando aqui, ó Perde uns 0,3 volts Perde uns 0,3 volts Ah, lembrando que isso aqui tava folgado Tinha que apertar, ó Então Tá perdendo já aí Aí tem que ver um aterramento, por exemplo, ó A massa A massa 3.9 A massa tá boa A massa tá boa E aí Eu não queria mexer com isso agora Mas como a gente não vai desmontar esse carro ainda A massa Vai demorar um tempo Então a gente tem que arrumar pelo menos essas urgências, né? Tirei o painel aqui O painel do Golf tem uma capa, né? Parafuso por baixo A capa dele Por baixo tem outra capa E daí tu tira tudo É só mais parafuso e trava aqui Eu tô entrava aqui Tá quebrada aqui, ó Entrava aqui Aqui tá quebrada aqui Botaram outra trava E dela forçou Entrava aqui também, ó E esse solta por baixo do parafuso E vem outra capa Porque essa preta aqui tá aqui Que é parafusada também Aí aqui, ó Deixa eu ver quem é quem é Essas relevas aqui já não são originais, tá? A pessoa colocou aqui Eu usava assim antes, ó Mas existe uma trava Não foi o que fiz isso aqui Mas existe um Já vende agora uns Porta-relê original Que fica travadinho certinho Naquele Audi preto Eu já fiz assim com essa trava Esse aqui é um dos 70 Pelo gosto do Borne Pode ser que esse aqui tava para armar a bomba Lá para trás tem um fio aqui, ó Que é esse fio preto aqui, ó Vou tentar achar ele aqui Esse aqui É esse fio aqui, ó Tá entrando aqui É, aqui vai ser da bomba Então tá vindo, ó Ó, tem uma linha aqui Ele tá pegando aqui no carro, ó Na caixa de fusível Um positivo E tá armando Agora eu quero saber Se esse fio aqui, tá? É Se esse bicho aqui, ó Tá chegando aqui Isso tá chegando Quanto tá chegando aqui De voltagem Essa é uma linha 30, ó Ó Tá escrito 30 Lá na linha 30 Deixa eu tirar esse aqui do meio Ó É uma linha 30 Que tá compartilhada com uma par de coisa Aqui que eu falei que o aterramento Que vai do painel Aqui tem um monte de coisa esse carro Essa massa aqui Tá vendo, ó Ela é boa de aterramento Essa massa do carro, hein Mas Todos estão assim Enfermiados Todos Eles são os mais novos Deixa eu ver o que que eu faço aqui Isso aqui deve ser uma antena, né? Deve ser Tá Aqui, ó Positivo Aí eu tenho Outro positivo É Isso aqui deve ser um positivo com a chave Que é, né? Você sabe ter 5x Aí Esse aqui é um positivo direto E aí Eu tenho Esse aqui, ó Que é esse fio que tá vindo da Filotec Então tá armando ele Esse relé E daí lá pra trás vai É Nesse fio aqui Eu vou medir aqui Esse cara colado aqui com a Acho que é dupla face aqui Deixa eu medir aqui Ah não É É dupla face aqui Deixa eu cortar esse Styrap aqui 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 agora consigo Ó É o que eu falei aqui, tá vendo? Tá armando esse relé de 70 E vai direto para a bomba E vai direto para a bomba E vai direto para a bomba A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer chegar Ó Vamos procurar resolver isso aqui Tchau 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 Tchau